A nossa visita de hoje, gente, Michele, seja bem-vinda. Obrigada. Pode ficar aqui, meu querido. Olha, Michele, hoje ela vai falar sobre gastrite, gente, e também da úlcera, esses alimentos que podem matar e tirar o humor da pessoa num dia, né? Nossa, demais, né? A sensação de dor, muitas vezes crônica, muda o nosso humor, atrapalha nossas atividades diárias, né? E principalmente a dor é o sinal de que tem algo errado com o nosso corpo, tem algo ali acontecendo, né? A gastrite está muito relacionada com a alimentação. Muito relacionada, né? Totalmente. Que também está relacionada ao estado emocional, né? Certamente. Pessoa nervosa. Exatamente. E mesmo quando a gente não está bem consigo mesmo, entende? A digestão é a primeira que sofre. Bem, bem. Existem três tipos, né? Então tem a gastrite aguda, que é aquela dor, que acontece momentaneamente, a pessoa nunca teve gastrite, ela sente, né? Esse mal-estar precisa de um diagnóstico também, porque nem toda dor abdominal é gastrite. Então o certo é a gente procurar um médico para ter esse diagnóstico, né? Existe a gastrite crônica, que é o processo, a inflamação da mucosa gástrica contínua, crônica mesmo. E existe também a gastrite nervosa, que já é um processo causado por fator emocional. Nossa, por nervosa. Porque existe uma hipercloridria, o ácido gástrico produzido em excesso. E isso somado muitas vezes a uma alimentação incorreta, vai gerar um processo inflamatório gástrico e às vezes inclusive uma lesão, que é quando a gente começa a ter um problema um pouquinho mais sério. Só que, vamos pensar, muitas vezes quando a pessoa está nervosa ou mais estressada, o que ela faz? Porque a gente sempre fala aqui, ela come mais. Então às vezes aumenta o consumo de processado, de embutido, de fritura, ela desconta muito na comida. E aí você vai ter o prato cheio para um quadro de gastrite. Come muito, às vezes come muito rápido, em horário errado, né? E ainda com a qualidade muito... É interessante, porque cria-se então um círculo vicioso, né? A pessoa vai se deteriorando exatamente quando ela tenta se compensar, seja do seu nervosismo, do seu problema e vai buscar exatamente os alimentos mais perigosos para ela. E todo o processo de digestão fica comprometido, porque muitas vezes a mastigação não está boa, existe uma hipercloridria por nervoso, por estresse, e o fator alimentar, a qualidade do alimento também é outro ponto favorável para a gastrite. Essa mucosa fica inflamada, junta com a hipercloridria, porque os alimentos favorecem essa hipercloridria, eu já vou falar quais são, e aí a pessoa passa a sofrer de um problema. Isso, levado por um tempo maior, torna uma gastrite crônica. E aí o que é ruim, né gente? Aí você vai descobrir que, para evitar a sua gastrite, para evitar todo o desconforto que isso gera com você, você vai descobrir que certos alimentos que você gosta tanto, aquele refrigerante, você não pode tomar. Exatamente. Não é fácil, né? Falar, como o padre falou, né padre? Alimentos que a gente gosta, mas a gente não pode. Aqui no nosso cenário, você já viu que tem sinal vermelho para alguns alimentos, e sinal verde para os alimentos, para você que tem esses sintomas e sofre de gastrite, esses desconfortos estomacais, né? Então fala para a gente agora, Michelle, quais alimentos aí que ajudam e que não ajudam, né? Então, vamos começar então pelos alimentos do grupo vermelho aqui. O que significa isso? Se você tem gastrite ou se você está em crise, é muito importante tomar cuidado com alguns alimentos que vão piorar esse quadro. Geralmente são alimentos que têm uma digestão muito lenta e que provocam essa hipercloridria, a produção de ácido excessivo, ok? Então, os farináceos refinados, então massas, pães, bolos de farinha refinada, elas vão favorecer essa hipercloridria. Excesso de proteína, que apesar de não estar aqui, é bem importante a gente falar. Às vezes nessas dietas, pessoal que está fazendo academia, come muita proteína, gente, proteína vai aumentar a produção do ácido, cuidado, tá? Embutidos e processados também vão aumentar. Salsicha, presunto, mussarela. Salsicha, presunto, mussarela. Os queijos amarelos, por quê? Aqui a gente está falando de gordura. Então a gordura em excesso também atrasa essa digestão. Quanto mais amarelo, pior o queijo? Sim, porque tem mais gordura. Ai, gente, uma dica. Esse é um jeito bem facinho da gente escolher, né? Os queijos mais magros e os queijos mais gordurosos. Molho de tomate, por quê? Salve o queijo mineiro, né? Sim, não, o queijo mineiro, por favor. Esse, nossa, pra gente falar mal do queijo mineiro, não. Não, não, tá bom. Massa de tomate, essa industrializada, porque também é muito ácida. Muito forte. Então cuidado, se você está em crise, está com dor, cuidado. Uma dúvida, então, esse molho industrializado, que ele é muito forte. O tomate também é ácido? O molho é mais ácido, ele é mais ácido o molho. Principalmente industrializado. O tomate em si, o caseiro, tem alguns tipos menos ácidos e outros mais ácidos. O que eu sempre peço, assim, é o parâmetro, como que você está se sentindo? Olha, eu sei que eu tenho um quadro de gastrite, que ainda não está curado, mas eu não estou em crise, não estou com dor. Você pode comer o tomate, de preferência, faça o molho na sua casa. Não exagere. É, menos. E evita dois alimentos ácidos também. Sim. Agora, se eu estou em crise, estou sentindo dor, tenho refluxo, tenho queimação, tenho azia, dor crônica, eu não devo consumir esses alimentos, porque vai favorecer, esses alimentos vão favorecer o problema. Ah, legal. E também pensando na fruta, né, de você, a fruta é inocente. Não tem todas. As frutas ácidas, né, não é que elas vão causar gastrite, não. Mas se eu estou em crise e se eu como uma fruta ácida e eu sinto queimação ou azia, eu devo evitar. Ah, tá. Então, cuidado com as frutas ácidas quando você tem algum sintoma. Refrigerante, esse sim. Nossa. É bem comum você pegar uma pessoa que nem tem gastrite, mas ela fala, nossa, eu tomo refrigerante, principalmente esses de cola. Eu tomo refrigerante, eu sinto queimação, eu sinto azia, porque favorece essa hipercloridria também. E é inflamatório. Se a gente pensar em mucosa gástrica, ele é inflamatório. É uma ajuda de ação, hein. Café, bebidas cafeinadas. Irritantes de mucosa. Então, cuidado. Se você toma bastante café ao longo do dia e tem gastrite, é um prato cheio para isso piorar e para a inflamação não te deixar nunca. Então, muito cuidado com o cafezinho. E os doces também, porque eles aumentam esse processo inflamatório e a hipercloridria. Então, esses alimentos estão em crise. Cuidado. Ô, Michelle, você falou dos doces, né, padre? Deixa eu comprar de chocolate? Nem tanto. A não ser que seja, assim, de 70 para cima. Olha, ele também, padre. Sabe tudo, padre Ulisses. O chocolate também é, já ouvi dizer que tem quem tem gastrite. Nós temos dois fatores no chocolate. A gordura e o açúcar. Por isso que é complicado, quando a gente está falando de gastrite, consumir um doce que ele tem os dois ingredientes que favorecem o problema. Nossa. Entendeu? Um doce, por exemplo, como esse daqui, ele já não tem tanta gordura, mas ele tem o açúcar, que já favorece a gastrite. Agora, se você pegar, vamos supor, um doce muito gorduroso, um creme, algo com bastante gordura e açúcar, meu Deus. Ô, Michelle, para os fanáticos em doce, né, vai pensar assim, nossa gente, eu não posso comer nada. Ah, dá uma luz aí, qual doce, então, que a pessoa está numa crise com a sua gastrite ali em alta, mas ela quer comer um doce. As frutas não ácidas, então, isso dá para a gente fazer, por exemplo, a maçã, uma maçã assada. A banana é uma fruta que dá para ser consumida, eu só vou fazer um alerta. Ela não é ácida, mas algumas pessoas têm uma digestão com banana. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, essa pessoa, durante a crise, se ela já está com problema de digestão, ela come a banana, ela fala, nossa, fica tão pesada. A gente tem que primeiro tratar essa gastrite para depois consumir esse tipo de alimento. Mas olha, você sabe que tem gente que quando a gente fala em doce, ela não pensa em fruta, ela pensa num doce. Doce de leite. Então, ele é mais gorduroso, cuidado. O que eu vou dar a dica? Se você quer um docinho e está em crise de gastrite, pegue um doce menos gorduroso, entendeu? Então, por exemplo, uma gelatina, um docinho mais leve, gente. Docinho de hospital, né? Nossa, Michelle, você vai dar um doce mais gelatina. O chocolate 70, por exemplo, o derretido, eu acho uma boa opção. É uma boa. O chocolate 70. Porque se ele é 70%, é 70% cacau. Então, você vai ter 30% entre os demais componentes, inclusive a gordura e o açúcar. Você reduz muito em relação... Ai, gelatina, a gente quer comer um doce, mas dá uma gelatina pra ela lá, por favor, né? E agora, gente, aqui estão os amigos. Já foi, já era. Vem cá, Michelle, pra você explicar essa. Esses daqui são bons, gente. São os amigos. Porque quando a gente fala dos grãos integrais, eles têm uma digestão muito mais benéfica pro nosso organismo, tanto em termos de efeito prebiótico, tempo de digestão, componentes da receita. Então, preferir os grãos integrais. Nada em excesso, como a gente sempre fala, né? Você tem uma fração do seu prato pra consumir de cereais integrais. As frutas a gente não pode esquecer nas refeições intermediárias, mas prefira frutas não ácidas. Isso vai favorecer a sua digestão. Se eu fosse resumir, quando a gente tá com crise de gastrite, não consuma nada com digestão muito lenta. Como que a gente vai saber disso? Por exemplo, se você fizer um prato no seu almoço com um bifão de carne vermelha, purê de batata, arroz, feijão e, assim, um prato pesadão, isso vai favorecer uma digestão bem lenta. Bem lenta. Então, não é o caminho. Se você tá com gastrite, é o quê? Bastante vegetal, uma carne mais magra, um frango ou um peixe mais magro, não faça fritura, não precisa fazer um empanado, pega leve. Legal. Um arroz integral, um feijãozinho, é legal. Evita ingerir líquido com a refeição. Boa dica. Porque isso desfavorece a nossa digestão, prolonga o tempo de digestão e aqui, em relação aos temperos, eles podem ser usados no preparo das refeições, né? Então, não use os temperos artificiais, prefira os naturais, eu falo aqui do tamanho de uma moeda de um real, de azeite na panela, para fazer a comida, com alho, com cebola, isso não vai te trazer problema. Cuidado com esses pozinhos industrializados. O iogurte é excelente, aí o que é bacana falar? Você toma, tem gente que toma leite pra gacete, eu já ouviu falar disso? Ah, é, pra poder acalmar. Tá com queimação? Toma leite. Cuidado, porque se a pessoa ficar tomando leite 3, 4, 5 copos por dia, o leite não é fonte de proteína? É. Se eu tiver excesso de proteína e se esse leite for integral, eu vou ter mais gordura e mais proteína. Eu faço hipercloridria do mesmo jeito. Então não ajuda, atrapalha. Você pode tomar o leite, porém com moderação e de preferência se tiver em crise ou desnatado. O iogurte, o mel, como que funciona nesse caso? O mel, na verdade, você até pode usar, não tem problema, só que com moderação. Com moderação também. Com moderação. E o chá também tem muito... Ah, toma essa com gástrico, já toma um chazinho de camomila, é ver doce, não tem isso. Hortelã. Hortelã. Excelente. Tudo que é calmante, quando a gente fala em inflamação da mucosa gástrica, todos os calmantes vão favorecer. Então, chá de camomila, chá de melissa, chá de erva doce, excelentes, ok? O chá de gengibre, o que eu vou falar sobre ele? Se a pessoa não está em crise, está com dor, mas ela tem um problema de digestão, então ela é aquela pessoa que não sente dor, mas quando ela come, ela tem náusea, azia. Chá de gengibre. Uma xicrinha, 30 minutos depois, 40 minutos depois, vai te ajudar a ter a redução dessa sensação de mal-estar. Agora, tem um que não está aqui, mas que é essa receitinha assim de mãe. Santa. Está com dor, crise, vive tomando todos aqueles remédios, antiácidos, faça um chazinho de folha de louro. Olha. Pega um litrinho de água, 700 ml, coloca três, quatro folhas, faça a decocção, mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, desculpa, ferve três minutinhos, desliga, 15 minutos de infusão. Ferve três, desliga e 15 minutos de infusão. Tampadinho. Isso. Gente, excelente para a redução da dor. Olha, alivia bem. Faça o teste e depois manda mensagem. Porque tem muita gente que precisa utilizar muitos medicamentos contínuos e de outros, por outros motivos, esses medicamentos que geram, né? Ah, aquele remédio me dá uma dor no estômago, não tem, Padrinho? Então é verdade, né? Agora uma dúvida, às vezes eu ouço falar, por exemplo, que não fica tão bem a gente quando come, toma uma refeição salgada, já ingerir fruta imediatamente. Deveria criar um certo espaço, uma certa distância. Então, na verdade, Padre, o que que acontece? Até a gente já falou sobre isso aqui. Às vezes o componente fruta, ele atrapalha a digestão porque a gente tá misturando muita coisa, né? É que nem comer dois, três tipos de carne na mesma refeição. A gente não deve, por quê? Você vai aumentar esse tempo de digestão e em termos de gastrite, isso não é legal. Outro ponto que já foi falado aqui também, é que quando a gente come a fruta com a refeição, a gente aumenta aquela carga glicêmica. Ah, não é legal. E isso, falando de gastrite, pode favorecer uma hipercloridria, se eu tiver muito carboidrato na mesma refeição. Certo. Então, o que que eu recomendo? Espera uns 40 minutos, aí você consome uma fruta. Ô Michelle, tem uma dúvida aqui. Sim? Pessoas que normalmente elas precisam tomar o medicamento em jejum, né? Aí ela toma, na verdade, um leite com essa ideia de proteger, evitar a dor, é verdade? Se essa quantidade de leite, ela não for muito grande, não vai trazer problema, tá? Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado porque a ideia é, eu preciso tomar o medicamento, se ele tiver que ser consumido em jejum, nem o leite pode. Por exemplo, medicação para tireoide, o amoroso da tireoide, é para tomar em jejum, é com água, você não pode tomar com leite nem com nada porque isso atrapalha a ação do medicamento. Agora, se a pessoa fala assim, ah, eu preciso tomar um remédio no período da manhã. Se essa pessoa vai fazer o café da manhã, tome o café da manhã e tome a medicação. Se a pessoa fala assim, mas eu não consigo comer tão cedo porque eu passo mal, que tem muita gente que se enquadra nisso, mas tem que tomar os medicamentos. Aí, eu indicaria até mais assim, faça uma refeição mais leve, de repente uma fruta não ácida com a medicação, um iogurte, porque se você só ingerir o leite, isso pode favorecer, falando de gastrite, um pouquinho da hipercloridria, porque só ele ali, sozinho, você não tem outros fatores que vão ajudar nessa digestão. Então, eu indicaria mais uma fruta, um iogurte que tenha uma digestão melhor, ou uma fruta e um chá para tomar as medicações. Legal! Gostou da aula? Nossa! Aulão, né gente? Aprendemos muito! Muito bom, né? Então, tem que equilibrar sempre a medicação. Tem que equilibrar. Michelle, muito obrigada! Eu que agradeço mais uma vez. Eu também, eu também, para a gente aprender mais, né? Obrigada, gente. Um beijo no seu coração. Para vocês também. Muito obrigada. Obrigada.